Olha gente, a cobra sucuri terminou de pegar um bezerro aqui no no pasto do irmão Feitosa, aqui ó, na beira do cofre mas que eu estou o bezerro berrando, estou terminando de chegar para ver o que está acontecendo e é uma amostra de uma cobra, uma cobra muito grande na beira do cofre, o cofre cheio, olha o tamanho dessa cobra nunca nem me vi na minha vida, uma cobra desse tamanho olha gente, olha só, ela está viva, minha esposa foi buscar a espinha de garrafa para matar ela olha aí, o tamanho dessa cobra, gente do céu olha, minha esposa não chegou, ela está soltando o bezerro e entra na água olha aí, soltando o bezerro soltando o bezerro e entra na água e aí minha esposa ainda não chegou com a espinha de garrafa para matar ela caramba, velho olha o tamanho dessa cobra, cara aqui no pasto do céu Feitosa olha, soltou o bezerro, está indo embora olha, olha, e foi embora, matou o bezerro olha lá ela dentro da água olha lá, uns 4 a 5 metros olha aí, o bezerro levantou o bezerro levantou, saiu correndo olha aí, aí a cobra foi uma noite e sumiu olha aí olha aí olha aí olha aí olha aí